Olha esse homem com a cabeça toda enfaixada, 44 anos de idade, ladrão que levou um atraso do pessoal do monitoramento. De acordo com as primeiras informações, ele estava na companhia de uma outra pessoa, na verdade um bandido. Eles entraram na escola Cosmos, aqui na General Carneiro, centro de Curitiba, e estavam lá dentro roubando a fiação elétrica. Momento em que o pessoal do monitoramento vem e aí acaba pegando um dos criminosos lá. E aí ele parte para cima da equipe da segurança. Os dois entram em luta corporal e ele leva a piora. Sim, é bem complicado esse horário à noite, sim, existe bastante isso, né, infelizmente. A senhora falou que conhece ele. Sim, eu conheço, ele sempre passa nessa região, sempre passa aqui. Entraram pelo lado da clínica aqui, ele acabou pulando o muro e entrando até na escola. Aí outro está mostrando para a gente, esse homem então, o bandido, o ladrão que levou a pior, está seguindo direto para o hospital evangélico com ferimentos ali na cabeça. Ele vai ser medicado e depois vai ser preso porque foi pego em flagrante furtando fios.